E aí sinistro, sabadão, mó sol, praia maravilhosa, vamo que vamo? Demorou, bota do Catarina, liga as bandida que nós tá junto, mané. Solzão, cê beijão, e eu não vou sair daqui nunca mais, nunca mais, nunca mais. Sabadão de sol fechou, convocação extraordinária, o sol de quarenta te convida, bora pra praia. As bandidas já tão todo lá, todas elas pra se bronzear, coisa linda de se ver. Elas tudo deitadas de costas pra você, vem de silicone natural PMG. Qual delas que tu vai escolher, eu não sei você, mas a minha casa é a gente. Moreninha, cê passou o dia todinho lá na praia. Agora de tomar a quica e me ensaia, vem me mostra o que o verão te fez. Mostra essa marquinha no meu peixe. Agora de tomar a quica e me ensaia, vem me mostra o que o verão te fez. Mostra essa marquinha no meu peixe. Levanta o capô do estílio, lê bota a cinzeira pra estralar. Hoje tem o alto e a praia vai bombar. As bandidas já tão convidadas. Certo pelo certo, hoje vai rolar parada. Tem que ter, absolutismo e nofe no gelo, vem ver. Peguei, poluição, dona toça pra você. Patrocínio é claro, é dois mais mais. Festa de verdade é nós que faz. Moreninha, cê passou o dia todinho lá na praia. Agora de tomar a quica e me ensaia, vem me mostra o que o verão te fez. Mostra essa marquinha no meu peixe. Loirinha, cê passou o dia todinho lá na praia. Agora de tomar a quica e me ensaia, vem me mostra o que o verão te fez. Não te fez, mostra essa marquinha no meu peixe. Ó brother, olha só que gata. Só pele e osso. Gostou?